O avião de voo experimental tinha acabado de decolar do Aeroclube de Goiânia. Ele aparece sobrevoando essa propriedade particular na região noroeste da capital. De repente começa a perder altitude e bate violentamente no chão. Enquanto eu estava observando, eu notei que ela estava balançando assim, já foi baixando, baixando. Eu falei com o menino, rapaz, o aviãozinho vai cair, o aviãozinho pequeno. Aí quando eu acabei de falar assim, de repente, quando eu vi ela, já desceu e caiu bem ali. Nessas outras imagens, as vítimas aparecem aguardando a chegada dos bombeiros. O passageiro Celestino de Oliveira, mesmo muito machucado, consegue sair do avião, mas em seguida cai no chão ao lado da cerca. O estado mais grave era do piloto Vantuí Barbacena de Faria. Devido aos ferimentos, ele mal consegue se mexer. Ebert mora ao lado do local onde o avião caiu. Ele disse que tudo foi muito rápido e que pouco pôde fazer para ajudar as vítimas. Na primeira reação, eu achei que era uma coisa, que não era uma coisa muito simples. Quando nós chegamos no local do acidente, que viu a situação dos dois, ficou chocado, todo mundo. Não poder fazer nada, você vê a cena do que ali, é muito triste. A nossa equipe não conseguiu autorização para entrar nesta área particular, que fica às margens da GO 070, bem ao lado do posto da Polícia Rodoviária Estadual. O avião de pequeno porte tinha acabado de decolar do Aeroclube de Goiânia. Estava aqui, circulando toda esta área, quando de repente apresentou problemas. E neste ponto onde o Sérgio Márcio está mostrando, foi o local exato da colisão da aeronave. Um barulho muito grande aconteceu naquele momento, o que chamou a atenção de um militar aqui do posto da Polícia Rodoviária Estadual, que foi o primeiro a chegar para prestar socorro às vítimas. O sargento da Polícia Militar foi o primeiro a chegar no local. Ele tenta tranquilizar as vítimas e, ao mesmo tempo, entra em contato com os bombeiros, dando a localização de onde o avião caiu. Em dez minutos, as viaturas dos bombeiros chegam. As vítimas foram levadas com vida para o Hospital de Urgências da região noroeste. Mas Vantuir Babacena não resistiu e morreu pouco tempo depois. Investigadores do CENIPA, órgão que investiga acidentes aéreos, estiveram neste domingo no local onde aconteceu o acidente e fizeram a coleta de dados que vão ser usados para apurar o que provocou a queda.